Música Se alguém saiu ferido Quando por minha vida passou Se alguém perdeu a paz Quando o meu egoísmo mais forte falou Se eu não soube ser irmão Se eu não soube ser cristão Perdoa-me Senhor Converte o meu coração Todo católico Eu, você, você, você Todo católico é convidado a começar Qualquer reunião pedindo abenço e pedindo perdão Por isso que na missa a gente se saúda E a seguir a gente pede o perdão Somos uma comunidade De gente que quer ser santa Mas de vez em quando peca E amanhã é o dia das mães E nós vamos pedir desculpas As nossas mães Pelos filhos que não fomos Mas prometendo ser melhores filhos E os pais prometendo ser melhores pais Por isso Com a Adriana Mello De lá do Piauí Esta canção Para as mães que estão aqui presentes Desculpa mãe Desculpa mãe Escutem e cantem Desculpa-me depois de tanto tempo Porque te magoei aquela vez Desculpa-me por tantos contratempos Que a minha rebeldia te causou Desculpa minha mãe Por não ter dito um Deus te pague Desculpa minha mãe Por não saber te agradecer Desculpa pelas faltas de respeito Desculpa esta tua filha que cresceu Eu lembro aquela sopa no vestido E aquela colherada no nariz Eu lembro aquele tombo na calçada E aquela acusação tão infeliz Desculpa minha mãe Desculpa-me por te tentar fazer de boba Que boba que era eu Quando tentei te enganar Desculpa-me por tantos descaminhos Desculpa esta tua filha que cresceu O tempo caminhou depressa E apesar dos meus defeitos Acabei virando alguém Teu coração não tinha pressa Sabia que eu iria me encontrar E agora que eu me achei Procuro a mãe que eu tive Pra dar-lhe um beijo Agradecido e atrasado Mais feliz Desculpa minha mãe Pela demora imensa Leva-se uma vida Pra entender O que é ter mais O que é ter mais O que é ter mais Um louvor E uma catequese Do grupo Ir ao Povo Eu tive vários grupos E a função minha É mais fazer o jovem cantar Do que cantar Eu vou cantar esta noite Mas minha missão de padre É criar catequese Escrever livros Produzir textos Produzir canções Para que os jovens cantem Que a igreja Precisa ouvir os jovens E os jovens Têm o que dizer Duas catequeses Deus me ama Eu sei que foi a brisa Ir ao povo Deus espera mais em mim Mais do que eu espero nele Deus me ama Confia mais em mim Mais do que eu confio nele Deus me ama Comunica-se comigo E não se afasta do meu lado Deus me chama Deus me chama Mesmo quando eu não respondo E não entendo o seu chamado Deus me ama Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Deus não sabe não chamar Seu amor nos chama toda hora Seu amor Seu amor é vocação Deus me chama Deus me chama todo tempo A cada dia Toda hora Deus me ama Não me deixa e não me esquece Quer me ouvir Não vai embora Deus me ama Não me sobra nos ouvidos E parece que se esconde Deus me chama Deus me chama Mas semeia meu caminho De sinais e me responde Deus me ama Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Deus não sabe não chamar Seu amor nos chama toda hora Seu amor Seu amor é vocação Deus espera mais em mim Mais do que eu espero nele Deus me ama Confia mais em mim Mais do que eu confio nele Deus me ama Comunica-se comigo E não se afasta do meu lado Deus me chama Deus me chama Mesmo quando eu não respondo E não entendo o seu chamado Deus me ama Deus não sabe não amar Deus não sabe não amar Deus não sabe não chamar Seu amor nos chama toda hora Seu amor Seu amor é vocação Seu amor é vocação Quem é esse Jesus De quem se falou tanto por tanto tempo e tantas coisas Milhares contra e milhões a favor Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus em nome do qual Vocês estão reunidos aqui Quem é esse Jesus De quem ainda se fala em rasgados elogios Em profunda adoração Ou em críticas e calúnias contundentes Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus que põe uma multidão em silêncio Ao seu simples nome As pessoas se curva e se joelho e respeita Quem é esse Jesus que faz pensar Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus que leva o povo ao delírio A alegria Quando está reunido Ele nunca foi unanimidade A os contra E os a favor A quem o negue Quem o traia Quem mude de vida por causa dele Mas ele fez muitos santos Fez muita gente mudar de vida E por causa dele hospitais, creches, asilos, orfanatos Por causa dele Milhões de pessoas redescobriram o seu caminho Quem é esse Jesus com quem você conversa Ou as vezes você fala dele mas não conversa com ele Quem é ele pra você É sobre ele que eu falo agora Quem é esse Jesus De quem se fala tanto há tanto tempo Tantas coisas, muitos contra E muitos a favor Quem é esse Jesus Não passa hora nem minuto nem segundo Sem que alguém se lembre dele Sem que o chamem de Senhor Amanha a sua luz Tão grande a força das palavras que ele disse Em Jesus não há mesmice Desde o berço até a cruz Quem é esse Jesus Ninguém disse o que ele disse Nem do jeito que ele disse Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus Que andou pelas aldeias Semeando mil ideias e do céu Mostrou-se porta-voz Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus Que fez os santos, os profetas, os doutores Converteu mil pecadores Não deixou ninguém a sós Tamanha a sua paz Tão grande a força dos sinais Que foi deixando Que prossegue transformando Quem se deixa transformar Com palavras decididas Transformou milhões de vidas Quem é esse Jesus Quem é esse Jesus Que gera controvérsias Onde quer que alguém o lembre Muitos contra e muitos a favor Quem é esse Jesus Por causa dele nova história Foi escrita Não há vida mais bonita Do que a deste sofredor Morreu por todos nós Mas foi tão forte O testemunho desta vida Pois a morte foi vencida Ao vencer a dor da cruz Poderoso e mais que forte Poderoso até na morte Quem é este Jesus Poderoso e mais que forte Poderoso até na morte Quem é este Jesus Orem comigo Orem comigo Se puderem me dar um silêncio Porque agora Vamos contar a história De um certo Galileu Um certo dia Sem palmas Seu jeito simples de conversar Tocava o coração Tocava o coração De quem eu escutava Oração É muito bom Oração 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 E a péssima, e a péssima é a dor que me acharás. E naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa do Zaqueu Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar Histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar Em si um coração de paz tão infinita Naquelas ruas Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa do Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer a paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança Nome dele A fama O fenômeno Que tinha tanto amor Com certo dia Ao tribunal Alguém levou o jovem galho Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados Que mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda não ama este Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou E após três dias a vida ele voltou Ressuscitado, não morre mais Está junto do Pai Pois Ele é o Filho eterno Mas Ele vive em cada lar E onde se encontrar um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia voltará Vocês estão satisfeitos com o país que vocês têm? Não! Tem que melhorar? Tem que melhorar? Tem que melhorar? O que é que assusta mais vocês? A violência? O desrespeito? Está faltando democracia? Está Pode melhorar? Não! Vocês esperam que os outros mudem o país ou vocês vão mudá-lo? Não! Tem a arma do voto Tem a arma da conversa Façam o possível para esse país melhorar Não esperem que os outros melhorem Melhore você com a sua vizinhança que já é um bom começo Ao país dos meus sonhos Quem souber, cante comigo Sem ladrões a nos tirarem os frutos Do nosso suor Sem ladrões a desviarem os bens que o meu povo juntou Sem bandidos e assassinos pondo em risco as nossas vidas É o país dos meus sonhos É o meu país libertado É o meu país resgatado Que o sonho rever Já fomos bem mais fraternos E mais vizinhos e amigos E muito mais solidários Que eu conheci em criança De volta ao país da esperança De vizinhos que se conheciam De vizinhos que se reuniam Vizinhos que se protegiam De vizinhos que se reuniam 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 De vizinhos que se protegiam De vizinhos que se reuniam 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 O G, o G, o G, o G . G . Das muitas coisas do meu tempo de criança Quarto vivo, o aconchão No fim da tarde, quando tudo A família, lá no pé Nas paz não tinha Todo dia Faltava tudo, mas a gente vem ligar O importante não falta Seu sorrir, seu olhar Oh, 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 oh Oh, oh, oh De novo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E perguntava Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos dar Quando um filho Quando um filho vai embora Quando um filho se demora Quando um filho fica fora Agora A próxima é fácil A próxima é fácil, é só isso Chequená, Chacan é morar Chequená está no meio de nós Aliás, eu comecei perguntando O senhor está com vocês? Não ouvi O senhor esteja com vocês? Chequená Não espantaram ele não? Está aqui? Está aqui? Então Louvemos o senhor que está entre nós Chequená É fácil Só seguir os nossos gestos Não tem segredo essa canção Olha ele no deserto Certo Apareceu lá no acampamento Montou a sua tenda entre nós Compartilhou dos nossos sentimentos Ouvia apressuroso a nossa voz Chequená Chequená Deus desceu do céu Visitou Se revelou Deus se revelou Aprendendo Todo mundo mexendo Quero ver o povo atrás dele Ouvia Ouvia Impressionou Com sua caridade Chorou Com quem chorava demais Foi semeando luz e liberdade Em seu acampamento Em seu acampamento de paz 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 Catequená Catequená Apareceu Em seu acampamento de paz Em seu acampamento de paz Salve os três Em seu acampamento de paz 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 Agora um pouco de balanço Porque ninguém é de ferro A parte de vocês é esta Povo reunido Eu ensino, vocês aprendem Todo mundo bate a palma Três De novo Todo mundo bate a palma Todo mundo bate o pé Teve gente que bateu com a mão Aí eu digo Cumprimento seu vizinho Você vai fazer assim Eeeh Faz uma ui E proclame sua fé Eu tenho fé Eu também tenho Como Minas Gerais É lugar de cantor Diz que na Bahia em Minas Quando nasce uma criança Joga na parede Se colar vai ser pintor e artista Se cair vai ser cantor Então Todo mundo aqui canta bem Eu sou de Minas Eu sei Mineiro canta Comecei Cantando com a moda de viola do meu pai Que era violeiro Por isso utopia Então eu cresci numa família que cantava E imagino que vocês também E sei Que o mineiro Não só canta como gosta de cantar E as vezes ele faz o maior esforço do mundo Para encantar E encanta Então Povo que canta e encanta É a vez de vocês Pode dançar do jeito que vocês sabem Moçada inventa uma dança Porque eu Não consigo Todo mundo bata palmas Todo mundo bata o pé Cumprimento seu vizinho E progresso sua fé Eu tenho fé Eu também tenho Eu tenho fé Passo para frente Passo para trás Cumprimento seu amigo Cumprimento seu amigo Cumprimento seu amigo Yeah! E progresso sua paz Eu tenho paz Eu também tenho Eu tenho paz Olha o foco do Senhor É o foco do Senhor É o foco do Senhor Que ensinei Pra falar do seu amor Olha o foco do Senhor É o foco do Senhor Que de mostradas Vai mostrar o que aprendeu Porque foi que ele nasceu Porque foi que ele viveu Porque foi que ele morreu E porque ressuscitou Somos o povo do Senhor E a gente gosta E a gente gosta E a gente gosta de dançar E de cantar Mas muito mais Muito mais E muito mais E muito mais E muito mais A gente gosta de viver em paz Olha a dança Olha a dança Todo mundo bate a palmas Todo mundo bate o pé Cumprimento seu vizinho Yeah! E progresso sua fé Eu tenho fé Eu também tenho Eu tenho fé Dê um passo para frente Dê um passo para trás Cumprimento seu amigo Yeah! E progresso sua paz Eu tenho paz Eu também tenho Eu tenho paz É o povo do Senhor É o povo do Senhor Que se reúne Pra falar do seu amor É o povo do Senhor Que se reúne Vai mostrar o que aprendeu Porque foi que ele nasceu Porque foi que ele viveu Porque foi que ele morreu E porque ressuscitou Somos o povo do Senhor E a gente gosta E a gente gosta de dançar E de cantar Mas muito mais Muito mais E muito mais E muito mais A gente gosta de viver em casa Vamos lá, Portugal! Olha o vida! Todo mundo bate a palmas Todo mundo bate o pé Cumprimento seu vizinho Yeah! E progresso sua fé Eu tenho fé Eu também tenho Eu tenho fé Dê um passo para frente Dê um passo para trás Cumprimento seu amigo Yeah! E progresso sua paz Eu tenho paz Eu também tenho Eu tenho paz É o povo do Senhor Que se reúne Pra falar do seu amor É o povo do Senhor Que de nós nada Vai mostrar o que aprendeu Porque foi que ele nasceu Porque foi que ele viveu Porque foi que ele morreu E porque ressuscitou Somos o povo do Senhor E a gente gosta de dançar E de cantar Mas muito mais Muito mais Muito mais E muito mais E muito mais E muito mais A gente gosta de viver em paz Vamos Pegou fogo? Então vamos Levanta a porta Agora Agora Alegria de povo jovem reunido Ó Deixa eu fazer uma propaganda A minha mensagem está nesse livro Pode procurar nas paulinas É um de três Que estou escrevendo sobre catequese moderna De volta ao catolicismo E ali está um pouco Do que eu ando dizendo pra vocês Liderança pro jovem Mas cabeça A gente não quer vocês com coração de melancia E cabeça de ovo de codorna Coração grande Cérebro grande Pensando muito Mas agora É hora de levantar Pó Por favor Juntos com eles Levantem Pó Povo Que quando passa Deixa sinal Que festa linda Maravilhosa Não dá pra gente ficar quieto na cadeira Depois da reza Depois da prosa Agora é hora de cair na brincadeira Arrasta a pé Levanta a pó Levanta a mão Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Verdade arromba Não é junho nem São João Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Mas é que tem que agora É hora de dançar Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Olha pra esquerda E pra direita E sai dançando e oferecendo A paz que Deus te dê A gente sonha A gente espera A gente sabe A gente sabe Que a paz não é quimera A gente pula E comemora Valeu a pena Ter ficado até agora Arrasta a pé Levanta a pó Levanta a mão Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Festa de arromba Não é junho nem São João Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Mas vem que tem Que agora É hora de dançar Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Olha pra esquerda E pra direita E sai dançando e oferecendo A paz que Deus te dê Que festa linda Maravilhosa Não dá pra gente ficar quieto na cadeira Depois da reza Depois da prosa Agora é hora de cair na brincadeira Arrasta a pé Levanta a pó Levanta a mão Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Festa de arromba Não é junho nem São João Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Mas vem que tem Que agora é hora de dançar Mexe pra aqui Mexe pra cá Mexe pra lá Olha pra esquerda E pra direita E sai dançando e oferecendo A paz que Deus te dê Olha pra esquerda E pra direita E sai dançando e oferecendo A paz que Deus te dê Segura! A paz que Deus te dê Ave Maria Ave Maria Ave Maria Santa Maria Santa Maria Ela não está nesta imagem Mas esta imagem Mas esta imagem Nos faz lembrar onde ela está Ao lado do filho Perto de Jesus Perto de Maria Perto de Maria Perto de Jesus Santa Maria Santa Maria Maria Católico gosta e chama de mãe Nós temos mãe Nós temos mãe Nós temos mãe Muito bem Encerramos Cantando esta canção Vai perto do pai e da mãe Se sua mãe estiver perto Amanhã é dia das mães Agarra esse pé com um beijo nela E façam todos E façam todos o sinal da cruz No pai, na mãe e nos filhos Convido a usarem os meus gestos Olha eu Que nenhuma família comece qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de frente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue ao viver sem nenhum horizonte Que eles vivam no ontem, no hoje e no sábio depois Que a família comece e termine sabendo onde o pai E que o homem carregue nos outros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura Que a mulher seja um céu de ternura, gosteiro e calor E que os filhos conheçam A força que brota do amor Abençoe a Deus Abençoe a Deus Abençoe a Deus A minha também Abençoe a Deus A minha também Abençoe a Deus Abençoe a Deus A minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedido ou sem dar sem perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e o pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor em Cristo Que nos dê um filamento a estrela que tem maior brilho Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de fernura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota O povo que abençoa Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também E eu tantas vezes E meu pai chegava no sábio Mas aquilo era sagrado E o povo era afagado E perguntava Quem fizeram estrepolinho E mamãe nos defendia Todos os pontos se ajeitavam O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar Desafinado, Senhor, a minha também Desafinado Ele cantava mil toadas Seu olhar lançava Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não há bem Agora fala do desquite do divórcio Agora fala do desquite do divórcio O amor virou como sol Compromisso de ninguém E a tantos filhos Gostaria de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem Se os pais amassem O divórcio não viria Chame aí se eu te utopir Seis a quatro Os pais não devem ganhar De dez a zero Nove a um Oito a dois Sete a três Seis a quatro está bom Filho não deve perder demais Não deve empatar Mas os pais tem que ganhar Sempre Porque os pais Merecem mais Tchau